Duas, uma. Cumprimos o regimento, rasgamos. Ordem do dia, 268 deputados, tem matéria, vamos votar, senhor presidente. Por favor, chame a ordem do dia. O número 11 é o número perfeito. Nós estamos aguardando a direção da mesa que já está chegando. Mas vamos continuar a lista, afinal de contas, vários deputados, ansiosos, inclusive, Espírito de Homem, em Pinto e Itamaraty, depois Luiz Alberto, o senhor tem três minutos em prorrogados. Obrigado, senhor presidente. Eu queria aqui tratar do assunto que tem chamado muita atenção da sociedade brasileira, que são crimes cometidos contra jornalistas deste país. No dia 23 de abril próximo, completará um ano que o jornalista Desso Sá, do estado do Maranhão, foi assassinado barbaramente em um bar, na vinda litorânea da capital. Na sexta-feira, um jornalista do interior de Minas Gerais foi assassinado também, um jornalista investigativo, por denunciar crimes naquele estado, principalmente envolvendo policiais, crimes de extermínio. No domingo, dia 10, invadiram a residência de outro jornalista, blogueiro no estado do Maranhão, o Luiz Cardoso, a qual levaram todos os documentos, notebook e todo o sistema de filmagem da sua residência. O Luiz Cardoso, ele é conhecido no estado por denunciar políticos e empresários, entre outros, que são envolvidos com crimes. E nós não podemos mais admitir que crime desta natureza possa acontecer num país chamado Brasil. Nós temos um entendimento que todos precisam debater. Na Comissão de Segurança tem um projeto de lei, 1078 de 2011, que tenta trazer para o centro do país as investigações, tenta para federalizar as investigações e vamos fazer uma audiência na Comissão de Segurança para discutir esse projeto. Nós pedimos ao governo do estado do Maranhão, pedimos ao secretário de Segurança que busque todos os meios para investigar e encontrar os criminosos que invadiram a residência do Luiz Cardoso. Nós não podemos mais conviver com situações desta natureza. Os criminosos que assassinaram o Décio Sá no ano passado estão presos. Os mandantes envolvidos com crime de agiotagem e também o pistoleiro está preso em uma cadeia federal do Brasil. A gente espera que o governo federal, com os governos estaduais e todas as polícias possam tomar medidas viáveis e necessárias para coibir e punir com veemência os criminosos. Crimes contra jornalista. O Brasil figura como o 11º país do mundo onde mais se comete crimes contra o profissional da imprensa. Seja ele o radialista, o profissional que trabalha com rádio, que trabalha com blog, de uma forma geral. Basta ser investigativo e denunciar as mazelas, ele está aí a mercer da sorte e podendo ser assassinado a qualquer momento. Portanto, eu agradeço a mesa e chamo a atenção de toda a sociedade. Deputado Luiz Alberto, três minutos e improrrogados. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Senhor presidente, ainda soube a polêmica com o PSDB. Há três anos atrás, é bom que o deputado Jutaí Júnior do PSDB esteja agora presidindo a sessão. Há três anos atrás o PSDB contratou um neurocientista americano para explicar por que o povo brasileiro tinha tanta adoração pelo presidente Lula. Eu acho que o PSDB não precisa contratar neurocientista.